Aqui vemos, portanto, o Filipe sempre em pressão alta, tentar aumentar a vantagem no marcador. Isto também representa exatamente aquilo que é o momento de forma de Filipe em que cria um conjunto de ações que lhe possibilitam aumentar o marcador e lhe dar alguma tranquilidade no programa tático que traz para o jogo. Está a 30 segundos do fim, 6-0, uma diferença muito grande e um título conquistado pelo Filipe. A vantagem para Filipe Reis, em representação do Sporting Club de Portugal, está a satisfação do atleta, alcançou mais um título nacional, agora os mais 78 quilos sub-21 anos.